Olá meus amigos do canal Maceios Seios Imóveis, estou aqui hoje para mostrar esse belíssimo lote no loteamento Campo Mar em Guaba Grande, 450 metros quadrados, 15 de frente por 30 em cada lateral, muito próximo da nossa Nazaré, comércio, residência, transporte, loteamento extremamente residencial, já com água, luz, tudo pronto, é só construir. Meus amigos, acompanhe sempre as nossas novidades, nossos imóveis, curta, comente e compartilhe e inscreva-se em nosso canal para ter sempre acesso aos nossos imóveis. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Lembre-se, pronto para construir com água e luz, 450 metros. Tchau, tchau.